O Ministério Público Federal denunciou o radialista Sidney Lemos pelo crime de discriminação racial contra religiões de matriz africana, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O radialista, conhecido como Bronca, é acusado de fazer postagens preconceituosas em grupo de aplicativo de mensagens, ao dizer que devoto das crenças afro-brasileiras buscam força das trevas que destroem a nação. Para o Ministério Público, a postagem não se configura como liberdade de expressão, já que tem elementos que incitam discursos preconceituosos e a intolerância religiosa. O MPF também moveu outra ação contra o radialista, pedindo indenização de R$ 100 mil a ser revertida a projetos que promovam a tolerância religiosa, sobretudo em relação às crenças de matriz africana.